Você acompanha agora dicas de saúde bem cedinho, ou melhor, você vai acompanhar dicas de saúde no programa Manhã no Ar desta quinta-feira e com outros detalhes pra gente é a Adriane Diniz. Olá, Nayandra, boa noite pra você e você de casa que está acompanhando a Crítica na TV. No Manhã no Ar desta quinta-feira tem o quadro Mais Saúde e a gente vai trazer dicas de como fazer uma desintoxicação do organismo. O procedimento é indicado para amenizar os efeitos das substâncias nocivas, como agrotóxicos nos alimentos, exposição excessiva à bateria de celular e muitos outros. Tem ainda as notícias da noite e madrugada, informações do trânsito ao vivo e muito mais. Eu espero por todo mundo bem cedinho a partir das seis horas. Até lá. E como estamos na Semana da Ciência e Tecnologia, uma boa notícia para o Amazonas. Pela primeira vez, estudantes amazonenses vão levar o projeto da Lixeira Inteligente para uma mostra internacional na semana que vem, que vai ser realizada no Rio Grande do Sul. Olhando de longe, até parece uma lixeira comum. Mas é só observar melhor que é possível notar alguns detalhes diferentes. Estas são as Trash ID, projeto desenvolvido por quatro alunos do Colégio Militar para melhorar a coleta seletiva. O nosso trabalho, basicamente, trabalha com a própria conscientização humana. Não adianta nós criarmos máquinas para fazer nosso trabalho se nós nem pensarmos no que estamos fazendo. Funciona assim. Ao colocar o objeto nas lixeiras, dois sensores identificam o material. Se, por exemplo, o metal for colocado na lixeira do plástico, o computador avisa que este não é o local adequado. Mas se o metal é colocado na lixeira amarela, o sistema avisa que está correto. O protótipo ainda está em desenvolvimento. Mas foi destaque da Feira de Ciências do Colégio e agora foi selecionado para participar da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia em Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul. É uma honra representar o Amazonas, principalmente porque nosso estado, ele apresenta um déficit na questão da coleta seletiva. Não só nosso estado, mas toda a questão do norte e do nordeste também. Como é um protótipo e não tem nas pesquisas nada parecido, existe a possibilidade de escrever uma carta patente para esse projeto. E se for aprovado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas, sobre patentes, ele é possível, então, uma empresa se interessar pelo protótipo e comercializar esse projeto. Para os alunos, a vontade é de levar a ideia para além da escola e o foco são as crianças. Porque as crianças, elas têm uma facilidade de aprender melhor, de mudar os seus hábitos. Aí, no futuro, serão adultos que vão ensinar para os filhos a importância da coleta seletiva e de você jogar o lixo na sua respectiva lixeira. E o Acrítica na TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, depois no Cidade Alerta Amazonas, às seis em ponto, mais cedo. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, depois no Cidade Alerta Amazonas. A gente volta a se encontrar amanhã, depois no Cidade Alerta Amazonas.